Para combinar com um peixe, um pesquisador da Universidade Federal de Lavras, no sul de Minas, a UFLA, desenvolveu um estudo sobre o uso de madeiras nativas brasileiras para a confecção de tonéis utilizados no envelhecimento da cachaça. O resultado da pesquisa apresenta alternativas que podem melhorar a qualidade da bebida. Vamos ver na reportagem do Rafael Silva. Balança! Conhecida em todo o mundo por ser uma bebida característica do Brasil, a cachaça tem ganhado cada vez mais mercado. O mercado da cachaça vem crescendo bastante. Eu creio que isso é referente à mudança de cultura também das pessoas. A cachaça está sendo muito valorizada, principalmente a cachaça de Minas. Nessa fábrica em Perdões, no sul de Minas, a produção da bebida já é feita há mais de 30 anos. A nossa cana é picada e moída ao mesmo dia. Depois a gente passa para o processo de fermentação, que a gente utiliza a fermentação natural. Depois ela vai para o processo de destilação e depois ela vai para o processo de envelhecimento. Uma das partes mais importantes na fabricação da cachaça é o envelhecimento. O processo não é obrigatório, mas muitos produtores fazem questão de deixar a bebida dentro de barris, descansando por cerca de um ano. O envelhecimento é muito importante porque é onde dá as propriedades à cachaça, da coloração, da sabor também. Para este processo, os barris utilizados são feitos de madeira carvalho e amburama. O carvalho dá um sabor mais neutro à cachaça, a coloração dela é bem acentuada. Já a amburana já dá um sabor mais adocicado. Foi justamente essa etapa que chamou a atenção deste pesquisador da Universidade Federal de Lavras. Durante um ano, ele colocou cachaça para envelhecer em barris de outros tipos de madeira da mata nativa, como jatobá, bálsamo e peroba. O objetivo maior foi comparar a composição química da bebida recém-destilada com as cachaças envelhecidas nesses diferentes tonéis, depois de 12 meses. Então, aí foi comparar a composição química da bebida sem estar envelhecida e depois do envelhecimento. E comparar os tipos de madeira. Durante a pesquisa, vários fatores foram analisados. A primeira etapa foi avaliar o perfil fisicoquímico das bebidas envelhecidas comparadas com a cachaça recém-destilada. A segunda etapa foi avaliar a composição fenólica, que é responsável pelo sabor e o aroma da bebida em relação a cada tipo de madeira. E a terceira etapa foi avaliar um contaminante orgânico, se ele tinha influência na sua formação em relação à concentração, se ele ia aumentar ou diminuir com o envelhecimento. A escolha do barril pode influenciar no sabor e na coloração da cachaça. Em alguns casos, a bebida apresenta um tom mais escuro. Cada tipo de madeira vai influenciar na coloração, no sabor, no aroma dessa bebida. Todo esse estudo faz parte da tese de doutorado do pesquisador. O material já foi publicado e até ganhou prêmios. Esses trabalhos podem ter um interesse pelo produtor de procurar esses trabalhos, para ver, para observar, né, o que pode ser feito diferente na hora de fazer o processo de envelhecimento. Que tratamento eles devem fazer na reutilização desses tonéis. O laboratório de cachaça da Ufla já existe há 20 anos. O espaço foi montado justamente para auxiliar os produtores a desenvolver a bebida. A cachaça é uma matriz muito complexa e quando ela não é feita dentro de... Quando a cadeia produtiva não é seguida corretamente, ela vem cheia de contaminantes. Que podem, certo, causar sérios prejuízos à saúde do consumidor. Ao longo dos anos, diversas pesquisas já foram realizadas no laboratório de cachaça. Todas colaboraram com o produtor. Cada vez mais os produtores estão investindo. Eles estão procurando fazer o alambique dentro dos padrões. E com isso, que a sua bebida esteja totalmente dentro dos padrões. Que possa ser uma bebida em vias de exportação. Porque a nossa bebida, ela é uma bebida característica do Brasil. Ela é nossa. E ela é uma bebida boa. Desde que ela seja feita dentro dos padrões. Trabalho gratificante para quem dedica parte do tempo para entender e melhorar a bebida. Que já vem ganhando espaço no mercado internacional. Ele mostrou alguns resultados satisfatórios para a utilização dessas madeiras. Eu fiquei contente pelos resultados. Eu não esperava essa dimensão do trabalho. É muito importante. Porque o produtor saber qual tipo de madeira ele deve usar. E qual a propriedade que essa madeira agrega na cachaça. Ajuda bastante. Bastante.